Finalmente, vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês a resenha Minha experiência utilizando o Q10 Plus C da Nivea Mais um produtinho de fácil acesso e que tenho utilizado num prazo de um mês Tempo suficiente pra já compartilhar algumas impressões, alguns resultados que notei Pra começar, apesar de ter essa chamada de vitamina C no produto, ele não é uma vitamina C Ele contém esse antioxidante, ele contém esse ativo, mas não se trata de 100% vitamina C Eu vi que muitos meninos ficaram com essa dúvida, perguntaram Então, basicamente, é um creme anti-sinais que contém uma porcentagem de vitamina C Que, na verdade, escrito aqui nos ingredientes, é o ascórbico ácido Que muitas de vocês já devem ter visto, que seria a vitamina C pura Ele tem uma concentração um pouco maior, não sei a porcentagem, porque não só a Nivea Como a grande maioria de alguns produtos de fácil acesso que contém vitamina C Muitas das vezes não colocam a porcentagem Mas é um creme com uma outra atuação, outro objetivo, mas que contém esse ativo Assim como a enzima Q10, que vem na chamada aqui do produto É uma enzima produzida pelo próprio organismo Mas a partir de um certo momento, uma certa idade, começa a diminuir essa produção E não só a indústria de cosméticos, de cuidados com a pele, tem utilizado essa enzima Como as áreas de vitaminas, tem muitas marcas que já tem cápsulas de enzima Q10 Que ajuda a deixar o organismo mais ativo, mais animado, energizado, digamos assim E ajuda na produção de colágeno, entre outros benefícios Vale ressaltar, se você tem mais dúvidas quanto a cuidados com a pele Tem receio com alguns produtos, procure um profissional, procure um dermatologista Tire todas as dúvidas que você julgue necessárias pro seu tipo de pele Falado tudo isso, esclarecendo esses pontos principais Agora vamos analisar os produtos Q10 Plus C é um anti-sinais energizante da Nivea Vem dentro dessa caixinha aqui Sua embalagem de bisnaguinha contém 40 gramas de produto Vem um biquinho, aqui a gente tira o produto Vou botar aqui um pouquinho pra vocês verem É um creme branco, nem muito pesado, nem muito levinho É mediano, uma textura bem gostosa de espalhar A fragrância dele é bem suave, lembra um pouquinho de longe os produtos da Nivea É um creme facial noturno e segunda marca pra todos os tipos de pele Eu encontrei esse produtinho na Droga Raia E custou R$ 49,90 Mas ele tá nessa faixa de preço e vocês encontram em várias drogarias Diz que combina dois poderosos antioxidantes Coezima Q10 e vitamina C pura Sua fórmula leve e intensamente hidratante É absorvida pela pele durante a noite Deixando-a com aparência descansada e radiante no dia seguinte Além de aumentar a oxigenação das células Proporcionando uma pele revigorada Resultado, aumento de respiração celular para uma pele renovada Reduz a profundidade das rugas após 4 semanas E uma pele visivelmente mais hidratada Pelas minhas pesquisas A gente nota que um produto de fato tem a vitamina C pura Quando em contato com o ar, ele fica amarelado E acontece exatamente isso com esse produto Não sei se vai dar pra vocês verem Lá no fundo, ó, ele tá amarelado E assim como a marca indica Eu aplico toda noite Lavo, limpo meu rosto E logo depois eu aplico uma quantidade generosa Eu não consigo aplicar pouquinho não, gente Aplico massageando e espalhando por todo o rosto Principalmente nas áreas o qual eu percebo que tem mais linhas Enquanto o bigode, estinei, a testa Movimentando pra cima E também aplico um pouco nessa área aqui da olheira Que costuma ter muitas linhas Toda vez que eu testo um produto pra pele Eu aproveito e me estendo aqui nessa região E espalho massageando pra hidratar Não utilizo nenhum produto pra essa área dos olhos Apesar de estar em busca de um Mas quando eu estou testando um produto anti-sinais Até hidratante Eu aproveito e subo aqui em cima Não quer dizer que ele vai atuar da mesma forma, né? Porque essa área costuma ser mais sensível A pele é mais enrugadinha, mais fininha Não vi muita diferença quanto essa região aqui das olheiras Mas é aquilo ali Não é específico Eu que utilizo, né? Pra dar uma certa hidratada E depois de aplicado Você sente que a pele fica com toque hidratante Não chega a ser um toque oleoso Um toque grudento E você consegue sentir o produto Mesmo depois de espalhar por um tempo E assim, particularmente Apesar de não ter pele oleosa Minha pele é mais de normal Dependendo do clima Principalmente no verão Ela puxa mais pra mista Porque fica com uma certa oleosidade nessa zona T Eu não sinto nenhum incômodo E eu acredito que quem tem pele oleosa Também não sinta Que é um produto de uso noturno Muito provavelmente não vai te gerar incômodo Ao acordar você retira Lava o rosto normalmente Quanto ao resultado O que mais percebi foi quanto à hidratação A pele ficou muito hidratada Muito viciosa Com um brilho bonito Um brilho de pele mais jovem Digamos assim Logicamente que eu não esperava nenhum milagre Assim como sempre falo com vocês Os resultados vão vir aos poucos Vão vir com o uso contínuo Principalmente com relação a produtos de cuidado com a pele Esse inclusive promete resultados Com quatro semanas de uso Se eu não me engano Reduz a profundidade das rugas Após quatro semanas Acredito que o resultado seja mais expressivo Quanto as rugas Quem tem pele mais madura Quem tem mais rugas Na minha pele Eu percebi o que? A pele mais hidratada Mais viciosa E com uma leve diminuição Nas linhas de expressão Sem dúvida Isso eu observei Principalmente na área da testa Apesar de que eu não tinha muitas Mas tinha algumas que eu percebia Quando eu frisava mais a testa Inclusive foi uma das áreas Que eu concentrei mais o uso Analisando a minha pessoa Me olhando no espelho Eu notei sim Uma diferença na diminuição Dessas linhas que tem aqui na testa E um bom aspecto de pele Um pouco mais firme Um pouco mais viciosa Nesse tempo de uso Eu recebi vários relatos E experiências de quem utilizou Principalmente de quem tem espinha Quem tem acne E digamos que quase que 50% Gostaram do produto Não tiveram reação Até acharam que melhorou O aspecto da pele Praticamente 50% Tiveram reação Com relação a espinha Com relação a acne Pelo que eu pesquisei Tem componente na forma Que de certa forma Pode estimular Ou aumentar o aparecimento De acne e espinha Para quem já tem Mas pelo que eu vi É muito relativo Cada organismo Cada pele Vai agir de uma forma Vi pessoas que mesmo Utilizando e tendo Esse tipo de reação Não suspenderam E concentraram Em aplicar o produto Apenas nas áreas Que tinham as linhas Mais aparentes Como bigode chines Na testa Sem espalhar Pelo rosto todo Assim como eu faço Durante todo esse tempo Que eu tenho usado Que eu venho testando Não tive espinha Ele não provocou Nenhum tipo de reação Na minha pele E sinceramente Achei uma ótima opção Custo-benefício R$49,90 Produto anti-sinais Que deixa a pele Mais hidratada Viçosa Eu particularmente gostei E agora eu quero saber A opinião de vocês O que vocês acharam Desse produto Vou continuar usando Que ainda tem bastante Ele tá aqui na metade Uso só durante a noite Como deve ser utilizado E vou compartilhando mais Com relação a minha rotina De cuidados de noturno Lá pelo Instagram Vocês como sempre Não se esqueçam Segue lá toda beleza Pra sempre ficar por dentro De tudo aquilo Que eu estou utilizando No momento E essa foi a minha experiência Com o creme facial noturno Que é 10 plus Se dá nível Espero que vocês tenham gostado E eu tenha tirado Todas as dúvidas Se você já utilizou Esse produto Ou tem alguma dúvida Compartilha aqui com a gente Nos comentários Vai ser super importante Que assim a gente troca Experiências Analisa como que foi O resultado em cada tipo De pele E não se esqueça De deixar aqui seu gostei E se inscrever no canal Pra ficar por dentro Dos últimos vídeos Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau